Olá queridos amigos, neste capítulo Davi clama a Deus por proteção e libertação de seus inimigos. Seu filho Absalão havia se revelado, havia se rebelado contra o pai. E a situação foi tão complexa que gerou uma tristeza muito grande em Davi, seu pai. Na primeira parte, observa-se que Davi pede proteção a Deus, já que ele se sentia decepcionado e se encontrava assustado por todas as coisas que estavam acontecendo naquele instante. Sabe que há momentos que, como seres humanos, temos muitos medos de situações que acontecem na vida. Você sabe disso. Davi clamou a Deus por libertação e proteção quando tinha aflições. Mas, como filho de Deus, devemos seguir o exemplo de Davi, no momento da preocupação, da culpa, da aflição, onde não sabemos o que fazer. Devemos orar e rogar por paz, por misericórdia, para que ele faça a sua vontade em nossa vida. Davi orava a Deus pedindo proteção. No verso 11, ele diz, há destruição no meio da cidade. Das suas praças não se afastam a opressão e o engano. Davi via como o povo estava em trevas. Nós também podemos ver que as coisas neste mundo vão de mal a pior. Sentimos-nos aflitos nesta vida. E no final, notamos que parece que não há solução. Davi reconheceu Deus e agradeceu o cuidado. Eu, porém, disse ele, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá a minha voz. Davi orava a Deus três vezes ao dia. Assim como o profeta Daniel orava. Todos nós devemos praticar a oração. Davi clamou a Deus em meio às suas aflições e seus medos. E Deus o livrou de todos eles. Ele é um claro exemplo para cada um de nós. Amigo querido, a vida pode parecer muito difícil para nós. Mas devemos confiar em Deus em cada instante de nossa vida. E assim poder encontrar a verdadeira paz e a solução para os nossos problemas. Deus nos chama todos os dias. Por isso, ele nos permite ver um novo amanhecer. Nada é fácil na vida do cristão. Quando passarmos por momentos difíceis, devemos colocar nossa confiança em Deus e ter fé o tempo todo. Davi fez assim. Ele clamou a Deus por paz. E Deus lhe respondeu. Por isso disse, Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele os susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus não desampara seus filhos. Ele é paciente com todos nós. Talvez você esteja vivendo dias ruins. Talvez você tenha muitos problemas e não veja a solução. Quem sabe você se sente aflito por suas culpas. Mas agora, Deus lhe oferece paz, liberdade, solução para os dilemas e aflições. Deus ama você com um amor tão grande que ser humano nenhum é capaz de lhe dar. Por isso, busque a Deus. Hoje é dia de salvação. Amém.